O Jornal do Meio Dia está recebendo hoje a visita do jovem médico-pediatra Marcos Vinícius de Moraes. Homenagem ao famoso Vinícius de Moraes? Sim! Meu pai gostava muito dele e uniu o sobrenome ao Vinícius de Moraes, que também se chamava Marcos. Mas alguém te chama de Vinícius de Moraes? Só minha mãe. Aliás, você é filho de Nilo e de dona Judite, que é o único filho. Sim, o único filho. E o Marcos é amigo nosso e vocês devem estar estranhando hoje eu apresentando este programa na quarta-feira. Isso está acontecendo porque o nosso colaborador, Dr. Cláudio Terassaca, está viajando e para não passar em branco, nós convidamos um colega dele, um jovem saltense que está se destacando na área da pediatria, para falar também sobre saúde, de maneira geral, abordando sua especialidade e também outros assuntos relacionados à saúde. Você fez os primeiros estudos em salto? Sim. Só antes de responder a sua pergunta, lembrando que o Dr. Cláudio foi meu pediatra. Ah, foi seu pediatra. Dr. Cláudio e Dr. Gilberto, um grande mestre. O seu sucesso, então, deve ser a eles dois também. Com certeza, porque eu acredito que os primeiros espelhos que eu tinha, os primeiros contatos que eu tive com o pediatra, com certeza foi o Dr. Cláudio e o Dr. Gilberto. Então, acredito que foram as primeiras influências mesmo. E como é que despertou essa sua preferência pela pediatria? Bom, primeiro, a pediatria, na verdade, é uma medicina totalmente diferente. É óbvio que a pessoa, para ser pediatra, necessita ter afinidade com criança, necessita ter uma afinidade com os pais, mas não basta só afinidade, é necessário também gostar da parte técnica da pediatria, que é uma medicina totalmente diferente. Eu tinha um professor que falava que adulto pequeno é anão, não é criança. Então, na verdade, é uma medicina totalmente diferente, com uma conduta diferente, com uma medicação diferente, com doenças diferentes, com uma epidemiologia diferente, com uma série de coisas totalmente diferentes. Então, não basta só você ter afinidade. É necessário você também gostar dessas diferenças que constituem a pediatria. Eu sempre gostei de pediatria. Eu, sinceramente, não sei explicar por que eu optei em pediatria. Falei que eu gostei de tudo, sempre gostei dessa parte, mas não sei explicar por que gostei. Eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria, mudei no decorrer do curso para muitas coisas, quase acabei sendo psiquiatra, quase acabei fazendo querendo psiquiatria depois, mas no quinto ano de faculdade eu vi que quando eu entrei no internato de pediatria, eu vi que realmente era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. E assim foi. Eu acabei a faculdade. Quando? 2009. Passou a trabalhar? No próximo ano, em 2010, eu já iniciei a residência médica em pediatria, que é a especialização. Fiz no Hospital Fernando Mauro Pires da Rocha, em São Paulo, que é conhecido como Hospital do Campo Limpo. Você formou? Na Universidade, 9 de Julho, em São Paulo. 9 de Julho, em São Paulo. Estudei em Salto, na Escola Sagrada Família, e no Colégio Objetivo. Certo. E você hoje trabalha em vários locais, né? Trabalho. Eu trabalho no meu consultório, que eu faço pediatria geral. Fica na rua. No Presidente Venceslau, 235. Certo. Eu trabalho em Imbetuba, no Hospital Agosto de Oliveira Camargo, nos setores de emergência pediátrica e não tem neonatal. Trabalho no GEPASI, em Sorocaba, que é um instituto de câncer infantil e que também atende pediatria geral. Lá eu trabalho no setor de emergência pediátrica e emergência oncológica, ou seja, emergência de crianças portadoras de câncer. Trabalho não tem neonatal do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí. E dá tempo de dormir? Às vezes dá. Às vezes acontece. Eu trabalho muitas horas seguidas, mas... Você dá plantão em todos os locais ou não? Sim. Na verdade, todos esses locais são... Eu trabalho no regime de plantonista. Em dois locais, que é no Hospital Agosto de Oliveira Camargo, em Dayatuba e no Hospital Universitário, eu também acabo fazendo, de certa forma, a orientação dos médicos residentes e dos estudantes, que a gente chama de internos. Eu acabo... O plantonista, nesses locais, tem como função orientar também os residentes e também acaba sendo minha função também. Você trabalhou em salto no Hospital Nossa Senhora do Monte Serra? Trabalhei, trabalhei. Teve algum problema? Ou preferiu hospitais oferecer maiores condições de trabalho, maiores vantagens? É, na verdade, assim... Não, eu não tive grandes problemas. Eu só optei por mudar para um serviço para hospitais que tivessem melhores estruturas e melhores condições de trabalho. O que você acha... Eu vejo falar muito na falta de um atendimento para crianças recém-nascidas em salto, ou neonatal, né? Existem dois tipos, né? O neonatal e o... E a pediátrica. É, na verdade, é assim. Nós temos... A UTI em pediatria. Isso. Nós temos, basicamente, dois tipos de UTI em pediatria. Claro que isso não é uma regra, porque isso varia de acordo com cada serviço de saúde. É necessário ter as duas ou uma já já? É, veja bem. Estamos com uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes. Nós temos uma cidade que tem fluxo, que, ao meu ver, como médico pediatra, teria fluxo para as duas UTIs. Tanto tem neonatal, que atende, basicamente, crianças até 28 dias de vida, sendo que o grande foco da UTI neonatal são as crianças prematuras. E você tem a UTI pediátrica, que, normalmente, atende crianças acima de 28 dias de vida. Ou seja, aquela criança que já foi embora para casa, que já saiu do hospital e que, porventura, por algum problema grave de saúde, tiveram que voltar, que precisaram de um serviço de terapia intensiva. O que eu vejo hoje em salto? Já faz alguns anos que eu não trabalho mais no hospital de salto, no hospital Monte Serrano, no hospital São Camilo. Mas, ao meu ver, na minha visão que eu tinha, de pelo menos há 3, 4 anos atrás, que era a época que eu trabalhava, eu já via uma total necessidade e um total fluxo de crianças graves, que, na ocasião, eram transferidas para Sorocaba, principalmente, mas para qualquer lugar do estado, para onde tivesse vaga pelo sistema CROSS. E esse transporte pode causar problema? Sim, você pega um prematuro, você pega um prematuro que nasceu numa unidade, que não tem serviço, que não tem uma UTI não natal, só de você mudar ele de aparelho, só de você colocar ele numa incubadora, só de você transportar, de você ter a questão do transporte da criança, você aumenta em níveis exorbitantes de hemorragia cerebral, de hipóxia cerebral, etc e tal. Então, você, assim, um nenê prematuro é um nenê extremamente frágil. Existe a necessidade de você cumprir protocolos para que você evite as sequelas nessa criança e você ter que transferir uma criança dessa, você aumenta os riscos da criança. Isso também vale para a faixa etária pediátrica. Você ter uma criança que está em situação grave, que está com um quadro de insuficiência respiratória, que está com um quadro, talvez, com um quadro de traumatismo craniano, isso são só exemplos. E você submeter essa criança ao transporte, por mais competente que seja a equipe do transporte, você vai prejudicar o prognóstico dessa criança. Existe sempre o risco, então? Sim, sempre existe o risco. Sim, porque o custo dessa UTI neonatal ou dessa UTI pediátrica é muito elevado. Eu vejo reclamações sobre isso há muitos anos. Os vereadores têm falado, a população tem reclamado, e até agora não houve condições de implantar em virtude do alto custo. Ou é a facilidade, entre aspas, que eles acham que é para transportar em cidades vizinhas? Bom, eu acredito, eu não sei como estão as contas da prefeitura, não sou desse setor. É, pelo jeito não estão boas ainda. Mas, uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica, é um setor que envolve muito custo. Isso é fato. Eu não sei falar em valores exatos. Mas, é um serviço que envolve muito custo. Mas, nós também temos problemas para conseguir vaga, porque, pelo menos na época que eu trabalhava aqui, nem sempre se conseguia uma vaga para um outro serviço de outra cidade em algumas horas. Muitas vezes, a criança ficava dias até ser transferida. Chegamos até, na época que eu trabalhava aqui, eu me lembro de casos de mandato judicial, que, numa situação de desespero da mãe, ela procurava o Ministério Público, que entrava com o mandato judicial, e o juiz determinava que essa criança deveria ser transferida para alguma UTI pediátrica em X horas. E, muitas vezes, não se conseguia uma UTI pública, no Sistema Único de Saúde, e essa criança, muitas vezes, era transferida para hospitais particulares, que depois eram cruciados pela Prefeitura. Então, assim, fluxo, eu sempre acreditei que Salto tivesse, e tem ainda, fluxo para uma UTI pediátrica. Isso é uma opinião pessoal minha. Não acredito, não posso falar em dados oficiais, nem tenho esses números. Isso é uma opinião minha, porque as consequências para uma criança que não está sendo, muitas vezes, assistida numa UTI com uma equipe preparada, com uma estrutura preparada, essa criança pode, às vezes, sofrer consequências por conta disso. Existem óbitos em uma quantidade considerável nesses casos? Sim, sim, porque não basta só, não basta só você ter um médico preparado para atender aquela criança. Uma UTI não se faz só de médico. Se fosse só de médico, seria fácil. Uma UTI se faz de médico preparado, de uma enfermagem capacitada, de fisioterapia, fonoaudiologia, equipe de nutrição, equipamentos profissionais para entrar em consultas. Eu acho que tudo isso seria possível. O problema maior deve ser os equipamentos, o custo do equipamento. Eu acredito que o equipamento não seja o maior custo. Eu acredito que a mão de obra humana seria o maior custo. Tem que ser especializada, né? Sim, que além de ter que ser especializada, a Associação Médica Brasileira, ela tem uma série de quesitos para uma UTI. Então, por exemplo, exige, com uma UTI pediátrica, que o plantonista seja, no mínimo, médico pediátrico. Exige que a enfermeira seja especialista em UTI. Exige-se que a enfermeira seja só do setor. Então, existe uma série de exigências que, obviamente, que têm todo o seu fundamento, mas que encarecem os custos de uma UTI. Recentemente, o secretário de governo, Gilmar Mazeta, disse que a saúde de salto é boa. Você, como médico pediatra, está focado, evidentemente, na sua área. Mas, de maneira geral, pelos comentários que você ouve na cidade, você entende que a saúde de salto, trabalho, inclusive, em outras cidades, é superior às cidades vizinhas? É uma saúde... É uma... Está numa situação que não deve preocupar muito os saltences? Não, eu não acredito nisso. Eu vou dar a minha resposta como cidadão, não como médico. Eu tenho plano de saúde, mas a grande maioria dos meus parentes não tem. A grande maioria dos meus familiares em salto não tem. E são usuários do hospital. São usuários do hospital. E eu não vejo... Eu não vejo um... Eu não vejo um bom sistema de saúde. É claro que eu, como médico, eu entendo que... Eu entendo que eu vou acabar sendo mais crítico na minha resposta. Mas eu não acredito que salto tenha um bom sistema de saúde. E se isso levar em consideração a uma comparação com outras cidades, a minha resposta talvez se agravasse. porque nas outras cidades acabam tendo uma estrutura, setores que em salto não têm, especialistas que em salto não têm que nas outras cidades na qual trabalho têm. Quantos pediatras... Você tem ideia de quantos pediatras nós temos em salto trabalhando, fazendo plantão na cidade? Não tenho ideia em números exatos, Walter. Eu acredito que... Em torno de... Em torno de 30, talvez. 30, talvez. Eu acredito que... Eu estou fazendo isso baseado em números... É, baseado em pediatras que eu conheço. Que podem ser que... Que tenham vários pediatras aí que são de outras cidades que trabalham aqui que eu não conheço. Quer dizer que nessa área nós estamos mais ou menos bem servidos? Em números. Pelo menos de número, né? Porque o difícil seria se nós tivéssemos 4, 5 e milhares de crianças para ser atendidas. Não, sim, mas... Você, por exemplo, tem um bom movimento na cidade, né? Tenho. Eu tenho um consultório que atende basicamente particular e o plano de saúde, e o plano de saúde Unimed. E eu tenho... E eu realizo por mês por volta de 200 consultas, 250 consultas. Mas a minha dedicação no consultório não é em tempo integral. É, porque você tem que atender outras cidades. Atender outras cidades também. Mas... Eu diria, sim, que tem um fluxo grande, assim, grande de pacientes. Os meus colegas, as informações que eu tenho, que eles também têm um bom fluxo de pacientes. Quem ainda se propõe a fazer consultório em salto, pelo menos as informações que eu tenho, é que os colegas têm também um bom fluxo de pacientes. Qual o tipo de doença mais complicada, mais difícil que você tenha encontrado aí? Ou algumas que não têm ainda uma informação mais detalhada para orientar os pais das crianças saltenças? Bom, eu acho que seria interessante, até por conta dessa época do ano, dessa sazonalidade, a gente falar das doenças respiratórias em criança, sempre tivemos doenças respiratórias em criança, com uma predominância nos meses de, digamos, talvez no outono e no inverno, mas... Parece que houve um óbito de criança com a gripe H1. 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 O que eu vejo, assim, que alguns anos tiveram um perfil diferente. Isso, tá... Então, em 2009, quando teve toda aquela primeira epidemia de H1N1, foi um ano bem complicado para os pediatras, eu lembro até perfeitamente que chegou até a sair matéria no Jornal da Pirada, de um fluxo enorme, né, de crianças que estavam tendo. De 2009 para cá, esse ano, pelo menos, nos serviços que eu trabalho, eu acredito que tivemos uma intensificação dos casos de doenças respiratórias e também algo, também, algo isolados, mas que tiveram de H1N1, no caso de crianças de H1N1, mas também tivemos outros casos também de síndromes gripais, de bronquiolites, de pneumonia, entre outras coisas. As mães ficam logo preocupadas quando seus filhos têm febre, né? É. Você estava me dizendo outro dia que existem casos que não há motivo para essa preocupação, né? É, vamos tentar ser sucinto, mas febre, na verdade, não é uma doença, a febre, na verdade, é um sintoma, ela é uma manifestação do organismo a alguma coisa. Quem base, quem, grosseiramente falando, controla isso é o hipotálamo, né? Que é um órgão do nosso, que faz parte do nosso sistema nervoso, ele funciona como um termostato. Então, na verdade, a febre, na verdade, é simplesmente uma reação do organismo a alguma coisa. Reação do organismo a uma infecção, reação do organismo a um estresse, reação do organismo muitas vezes a outra coisa, por exemplo, uma anemia, em casos mais raros a um tumor, mais raros não, desculpe, falei errado, em casos menos corriqueiros a um tumor, mas é importante a gente lembrar que só a febre em si não quer dizer nada, só a febre é uma das peças do quebra-cabeça, é importante que se observe o estado geral da criança, porque é muito mais relevante em pediatria você ter uma criança com febre de 38 graus que está gemente, prostrada, pálida, com outros sinais e sintomas, vomitando, do que você ter muitas vezes uma criança com uma febre de 39 graus e meio comendo brilhantemente bem, dando risada, brincando, então o estado geral da criança é importante para a gente tirar a nossa crítica em relação à febre. É importante também dizer que uma febre em uma criança menor de 3 meses é algo que obrigatoriamente precisa ser investigado. Uma criança com febre que possui uma idade menor de 3 meses ela precisa passar por uma avaliação médica obrigatoriamente, porque essa febre pode representar doenças infecciosas e doenças infecciosas em uma criança menor de 3 meses na grande maioria dos casos exige tratamento hospitalar. Mas numa criança acima de 3 meses acima de 1 ano só a febre não basta. Se ela estiver em bom estado geral é possível em algumas situações observar os sintomas ou muitas vezes essa febre está vindo já com algum diagnóstico já. Mas também é preciso deixar claro que na dúvida procura atendimento médico. No caso nesse caso de febre geralmente a mãe dá lá um medicamento se não abaixa a febre ela vai correndo para o hospital pronto atendimento. Eu acho que nesse caso o posto de saúde tem condições de resolver. Sim se a criança está em bom estado geral se é uma criança que está em bom estado geral a princípio uma febre a princípio a conduta seria que ela buscasse um atendimento primário que seria o posto de saúde a unidade básica de saúde até porque na grande maioria dos casos não sei em números mas na grande maioria dos casos uma febre que muitas vezes até é sem sinais localizatórios na grande maioria dos casos não exige que se faça nenhum exame complementar para isso através do exame físico através da observação através do seguimento desta criança é possível na grande maioria dos casos se tirar um diagnóstico ou fazer um tratamento desta criança mais alguma coisa para acrescentar você já foi bastante claro em suas explicações a gente percebe que você é um profissional competente sabe dos problemas que existem como tratá-los e isso repercute evidentemente na boca a boca das pessoas que estão atendendo no seu consultório você teria mais alguma coisa para acrescentar algum aspecto de doenças ou de situações na área de saúde que não falamos ou não? Nossa, eu estou disposto primeiro eu fico super feliz muito obrigado pelos elogios acho que não é tudo isso mas enfim você tem quantos anos? eu vou fazer 35 é jovem ainda mas assim eu acho que a grande importância da saúde da criança é a observação dos pais é ver o estado da criança fazer as consultas periódicas levar o posto para quem não tem um plano de saúde para quem tem plano que escolha o pediatra para quem tem plano que escolha o pediatra e leve no pediatra para quem não tem plano que leve nas unidades básicas de saúde é que também fazem conheço muita gente que trabalha nas unidades básicas de saúde que eu sei que fazem trabalhos maravilhosos mas que sigam a orientação do pediatra e que busquem orientações do pediatra que façam as vacinações e que tenham a criança como um tesouro que precisa ser ficheado que precisa ser cuidado eu vi uma notícia nos jornais que várias cidades do estado de São Paulo inclusive deve aumentar o número de casos de poliomielite puxa vida os pais precisam vacinar todas as vacinas devem ser feitas sim devem ser levadas principalmente a poliomielite que marca o ser humano pelo resto da vida sim que praticamente estava erradicada no país sim e agora segundo eu li tem várias cidades onde estão surgindo casos de poliomielite porque os pais não se preocuparam na época de vida de levar seus filhos para serem vacinados infelizmente não é raro nós se depararmos com uma carteira de vacinal da criança incompleta infelizmente e a função do pediatra orientar essa mãe a procurar um posto de saúde para que a criança seja vacinada mas infelizmente muitas vezes eu tenho as vezes eu tenho uma experiência própria de eu já interrogar a mãe em relação a vacinação e orientar ela a ir ao posto de saúde ao UBS para que se tivesse corrigido essa vacinação e um mês depois na próxima consulta a vacinação se continuava incompleta né absurdo também acontece também como as mães já me falaram também doutor eu fui lá e não tinha vacina mandaram voltar daqui 15 dias mas existe essa possibilidade também né da pessoa não ter não ter a vacina disponibilizada no posto de saúde isso infelizmente acontece no país chamado Brasil infelizmente e é frustrante é frustrante para todo mundo acaba sendo frustrante para a mãe que quer para a mãe que vai lá pega a criança leva no posto para vacinar para dar o melhor de função de um pediatra que vai lá vai no congresso é cobrado né das sociedades brasileiras de pediatria das sociedades médicas e orienta a mãe e não tem a possibilidade muito bem queria agradecer sua presença e dizer que o doutor Claudio infelizmente hoje esteve impossibilitado de apresentar o programa tendo visto uma viagem que ele teve que fazer e ele inclusive nem sabe a gente que se virou aí na hora ele falou por favor substituam por alguma coisa e tal e eu achei que seria interessante consultar fazer uma entrevista a respeito da mesma matéria por ele utilizar que é a saúde e como você é meu amigo de várias atividades exerce às vezes juntos aí vamos passar uma junta e achei que consultando você você acharia um tempo para vir aqui e fornecer essas informações preciosas que você forneceu que vai servir de orientação a muitos pais principalmente porque se relaciona as vacinas que não devem ser deixadas de merecer a devida importância evidentemente então quero agradecer sua presença desejar que você continue prestando bons serviços tanto em salto em seu consultório como em outras cidades também porque o profissional como você ainda jovem e competente tem pela frente ainda uma longa jornada bom repito acredito obrigado pelos elogios acredito que não sou tudo isso um abraço doutor Claudio Trazaca que ele não fique estiumado com a minha entrevista não doutor Claudio não é tenho certeza que ele não vai ficar não não fica não vocês não são concorrentes são amigos são amigos foi pupilo dele exato se você tem essa capacidade que ele tem hoje graças em grande parte as orientações dele e do doutor Gilberto Gilberto passava as férias quando era estudante de medicina eu passava as férias no consultório dele acompanhando as consultas dele mas é muito obrigado estou eu que agradeço pela oportunidade estou à disposição e estou à disposição se precisar de alguma coisa estão as ordens estão as ordens eu já não tenho filho pequeno mas nossos netos também estão crescendo é então mas eu agradeço da mesma forma está ótimo muito obrigado imagino e aí e aí